1, 2, 3 agora tá, agora tá gravando eu falei que na verdade o Goit caiu na pegadinha do MMA hoje a Rosa agora vai vai fritar ele uma hora porque ele ganhou do Neyman você veio pra cá pra quê? não, mentira, eu na verdade falei com ele óbvio que de coração eu tava feliz que você ganhou mas eu tava falando com o Neyman óbvio, até sem estranho isso não mas aí quando eles contaram um pouquinho da história sua e tudo, eu falei, cara, eu não conhecia esse cara, esse cara é legítimo ele realmente é representante do jiu-jitsu aí começa o meu coração, que nem a luta do Nate Diaz com Tony Ferguson eu falo, não, eu não quero nem assistir eu não quero ver isso mas é, você gosta de jiu-jitsu você representa o jiu-jitsu aí quando eu vi essa luta, eu falei, cara você obviamente executou a luta perfeitamente tudo mas eu não sabia desse teu histórico que você já tinha de submersos, dessas coisas todas e primeiro parabéns, né foi um lutaço foi um lutaço mesmo como é que foi pra você? obrigado, Rosa, então é, conta então, assim, eu ia falar exatamente acho que mais ou menos a mesma impressão que você teve da luta que foi a que eu tive primeiro eu falo você vai lutar com o Neymar daí eu falei sabe, deu aquele aperto no coração eu falei, poxa, eu não conheço o Neymar mas eu gosto tanto dele é como se eu fosse da família dele, sabe? ah, foda porque Grace pra mim é como se fosse minha família, sabe? eu tenho carinho eu tenho respeito eu tenho amor como se fosse a minha família eu nem estaria aqui se eu fosse a família Grace não fosse pelo trabalho que eles fizeram então, deu aquele apertinho no coração no começo mas eu falei, não é business, né tem que fazer tem que trabalhar, né a gente não tem a gente não tem poder sobre isso vamos tentar manter e ser o mais profissional possível e e, né como eu falei levar o mais profissional possível me preparar bem e chegar lá tentar desempenhar meu melhor porque, né faz parte do business bom, você já percebeu Rafa, que o Goethe agora é meu primo e você é nada mais do que o Goethe da família isso daí já tá óbvio aqui já tá estabelecido eu queria só dizer que só pra Rose saber eu e o Goethe a gente já conversa pelo Instagram faz um tempo já tava a gente já tava combinando de gravar lembra? eu falei, ó deixa só eu mudar que tá cara, tá um terror aqui eu vou fazer um tour pelo estúdio ó, 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 ó e e eu só e eu só tô fazendo essa parada porque porque era o Goethe e era a Rose senão eu não ia gravar nada com ninguém e olha só você sempre faz isso você sempre dá uma desculpa que você já tava fazendo mas você não fez porra nenhuma é que nem você a vantagem do programa você quase fez alguma coisa mas não é nada como assim? Ih, o Goethe travou e nem voltou você é igual a vantagem numa luta de jiu-jitsu você quase fez alguma coisa mas não fez porra nenhuma você viu que Goethe, você viu como é que é, né? você travou voltou e ela ainda tá brigando comigo cheguei no meio da briga o que que tá acontecendo com o vídeo dele agora? eu acho que ele vai ter que remexer o celular só pra... aí aí foi então o negócio é o seguinte Rafa, você realmente não fez nada quem fez foi eu que liguei que falei eu voltei numa situação vulnerável pra trazer pro programa agora a gente tem aí finalmente o Goethe aqui Goethe, me conta um pouquinho aí de como você começou sua carreira mas assim você a sua família lutava também ou você entrou na academia já com o pai de mães todo mundo treinando ou você começou do zero como é que você decidiu fazer arte marciais? foi bem do zero assim a luta assim eu comecei a fazer aquele aquelas artes marciais de escolinha mesmo tinha karatê tinha judô só que ali eu já já não sei aquela aquela paixão pelas artes marciais talvez não o amor mas aquela paixão momentânea já florou já desde a primeira vez que eu treinei e daí como eu falei só treinava na escola aí foi o foi o judô que foi a primeira vez que eu decidi ir treinar fora da escola por conta própria mas isso era bem jovem daí fazia mais porque eu gostava mesmo aí quando aí o meu tio me mostrou um vídeo uma luta do mestre Royce o UFC e mostrou do Hickson também daí eu fiquei louco isso é o que era da minha vida daí eu decidi assim quando você começou a treinar você trabalhava com outra coisa ou você entrou na luta e ficou na luta sempre ou você tinha um outro emprego você estudou você fez alguma coisa assim não eu fui eu sou lutador profissional desde os meus 17 anos então eu saí eu saí do do colégio do ensino médio já fui direto pra luta não tive se eu tive se eu tive outro emprego foi sempre associado à luta foi um período muito curto da aula da aula personal essas coisas mas é sempre envolvido com a luta não fiz não fiz mais nada na minha vida só uma vida dedicada à luta que legal isso é diferente porque normalmente os pais não aceitam esse tipo de coisa pra uma criança é verdade você tem essa conversa com eles como é que foi então essa toda a família tem suas qualidades seus defeitos mas uma qualidade muito uma qualidade muito boa da minha família foi essa as pessoas da minha família deixaram eu escolher o que eu queria pra minha vida e eles são assim com todo mundo lá eles dão essa liberdade pra você fazer o que você quiser da sua vida então eles não nem nem teve discussão nem nada eu falei isso que eu quero pra minha vida não vou seguir ramo acadêmico quero ser um atleta de MMA e foi bem tranquilo então já não é novidade aqui no podcast todo mundo sabe que eu tenho um sistema meio alternativo de ver as coisas então eu vou dizer pra vocês todos que possam seus filhos a tirar nota alta que você tem aquela encheção de saco forçando a criança a fazer uma coisa que ela não quer esse tipo de pai de parentesco que os pais do Goit deram pra eles de educação é essencialmente realmente a melhor educação possível que você pode dar pros seus filhos é a liberdade deles de escolher quem eles são porque tem gente que gosta de matemática tem gente que detesta matemática mas tem gente que forçar a educação na gagoela da criança de uma maneira pra forçar ela a fazer alguma coisa que não é o que ela gosta que ela ama até se o cara quiser tocar música vai ter o que? Música? Qual o problema? Antigamente você tinha que fazer faculdade hoje um dia não precisa perfeito exemplo tá aqui na nossa frente aleluia os dois mais inteligentes aqui do podcast eu e Goit a gente já fez faculdade você vê você fez Rafa você fez Rafa eu fiz eu fiz você tá ali fazendo podcast da cozinha que é absurdo isso é muito verdade às vezes é por ignorância pura mesmo mas você vê que os pais você vê muitas vezes faz isso até por frustração você tem que ser tal coisa tem que jogar bola você tem que ser médico e eles perguntam por que você não vai por que você não vai fazer ninguém tem o direito de forçar o filho a fazer o que ele não quer então eu concordo sabe eu até imagino como é que é isso na família Gracie né Rosa porque você já tem um sobrenome pesado eu até vi acho que uma vez o mestre Renzo falando que tem um filho dele que não que não fez nada de jiu-jitsu algo assim eu achei muito bonito porque a maioria dos Gracie já são guerreiros natos na verdade sempre a gente foi criado meu avô tinha um ensinamento um pouquinho diferente na verdade o meu avô Helio na cabeça dele os homens tinham que ser lutadores vão lutar vão fazer isso vão dar aula e tudo e as mulheres tinham que esquentar a barriga no fogão e esprear na pia então ela tinha essa mentalidade bem machista de antigamente mesmo pra que você vai aprender a fazer essas coisas a minha mãe botava a gente em jazz aprender japonês eu fiz todas as aulas possíveis e impossíveis eu fiz e aí pra que ela vai aprender a fazer essas coisas ela tem que arrumar o marido ter vários filhos e procriar eu falo meu Deus do céu todo o negócio desse hoje em dia o coronavírus é preso na real mas antigamente eu tinha esse pensamento o que acontecia eu na verdade eu fiz a parte da defesa pessoal mas nunca treinei muito jiu-jitsu o que que eu fiz? eu trabalhava na frente da academia eu tocava o telefone quem vai atender tem que fazer a limpeza da academia então tudo da academia assim eu me sinto com propriedade de fazer qualquer coisa dentro da academia fora da academia dentro do Tassama eu não me meto muito não a não ser que eles estivessem andando aula falando que vai ser ponto e tudo aí eu falo mas fora esse momento muito não mas assim essa educação realmente é essencial pro sucesso da criança você conhecer ela entender quem a criança é e fazer educação tem uma amiga minha que faz uma pastral pra criança e ela diz mais ou menos como é o estilo da criança pros pais aprenderem que tipo de criança que ela é pra não ficar puto que a criança tá voada é um signo de água é um signo de água eu acho bem legal isso muito legal é interessante da liberdade da criança de ter quem escolheu o que ela quiser fazer quando você dá esse tipo de apoio o sucesso é certo é certo eu lembro eu lembro uma vez que eu tava com o Roger aqui o Roger Grace e aí ele tava contando da da infância eu falo isso tipo você meio que migra pro MMA mas era meio evidente que você nunca amou o MMA como você amava o jiu-jitsu né e aí eu falei e por que ir lutar o MMA e ele fez cara porque nasce homem na minha família a gente tem que lutar é isso que a gente faz ele falou eu nunca parei muito pra me perguntar porque é tipo ó você vai lá aí você vai lutar eu falei ah tá bom é isso que a gente faz é muito louco né da cultura já e o Roger é um monstro né no jiu-jitsu pois é é eu tenho essa conversa com o Kron direto o Kron não gosta de lutar eu falo então por que você tá lutando pra que você luta você detesta lutar pra que você luta só não luta pra lutar pra quê não porque eu não é porque eu tenho que fazer você não tem que fazer nada porque eu quero ter eu não tenho que provar nada pra ninguém ah não porque eu quero ter uma voz você vai dizer o que você já tem essa voz você tem voz mais do que muita gente porque você quer falar o que exatamente você quer ter essa voz mas se você não tem gente que não tem aquilo pra lutar tem gente que não tem que tá lutando então eu acho que hoje em dia é mais aceitável de ter uns caras que vão só dar aula de jiu-jitsu até dentro da família ou não só os caras que vão lutar os caras que vão competir no jiu-jitsu os caras que vão fazer outro tipo de coisa então eu acho que hoje em dia tem tanta gente que já tem gente suficiente pra cobrir todos os buracos né exato acho que essa é a cruz talvez que a família Grace carrega né com o nome em si né é o Kron porra desde muito pequeno os caras falavam que faixa colorida ele ia em campeonato a galera do ginásio ia inteirinha pra cima ali da onde ele tava porque tava o Rickson no Korn e tal você imagina a pressão na cabeça do moleque por isso que ele odeia lutar exatamente já pegou já pegou ranço é exatamente bom eu realmente tenho que confessar uma história pra vocês eu faço campeonato de jiu-jitsu aqui nos Estados Unidos então eu deixo os moleques da minha família competirem e eu invento um nome diferente pra eles e não deixo os pais e nunca ninguém ver ah é que irado que massa os meninos entendeu o pessoal não sabe quem ele é chama lá às vezes eu tenho que dar uma cutucada eu falo meu irmão você que é o Dan Smith ele pô você foi o melhor nome que você podia me arrumar Dan Smith eu falo vai competir não me enche o saco cara o Dan Smith legal pra caramba legal pra caramba isso eu pego o sobrenome do referee que eu falo pro referee o referee sabe o que que tá acontecendo pra ele lembrar de acordar o pastel que tá dormindo ali com o nome errado eu falo pra ele que ele é o Dan seu sobrenome qual é a Smith então seu sobrenome o nome dele é Dan ele tá na tua área de tatuagem você lembra se chamar duas três vezes você já sabe que é o teu ah tá bom tá bom tá bom eu faço isso mas pra proteger os meninos de uma maneira então eu sempre achei muito errado da família Grace não botarem os caras pra lutar amador porque eles não lutam amador eles vão direto profissional sempre com o holofote em cima sempre aquelas coisas tem gente que nasceu pra lutar mas tem gente que não deve estar lutando então é cada um cada um seu você tem irmãos aí? irmãos irmãs eu eu tenho eu tenho um primo que eu considero irmão né mas assim irmão de sangue sangue mesmo não tá em Curitiba né Curitiba aham quem tá em Curitiba você? é ah achei que ele era paulista não não ele era em Curitiba foi feio falar isso? não por quê? ele tinha o sotaque de São Paulo imagina tem nada ele tem o sotaque de Curitiba tem o sotaque curitibano né é tem ah é é verdade de repente tem mesmo e Guiz como é que foi você lutou você lutou você lutou algumas vezes aqui nos Estados Unidos ou tá com a primeira vez? eu luto nos Estados Unidos desde 2013 desde então nunca mais voltei pro Brasil vou sair daqui então porque eu obviamente não devo estar participando e como é que é essa carreira sua no One Championship e dentro ai caraca não escuta você falou bastante da parada de treinar sempre trabalhou alguma coisa com luta você conseguiu desplugar cedo desse preciso trabalhar e preciso ser atleta porque é difícil né cara fazer a separação assim né ainda mais quando você tá no começo da carreira né tem que trabalhar tem que dar aula o cara puxa sei lá cinco aulas por dia e vai treinar quando que você conseguiu desplugar disso já ou tá ou tá indo ainda? não já já me já me despluguei já faz algum tempo faz ano já na verdade e foi num momento assim que sabe foi eu acho eu acho muito complicado sabe a pessoa ficar dando principalmente personal assim demais assim porque por um período é legal você né porque você precisa daquele dinheirinho pra pagar tuas contas mas nada que extrapole o que acontece que eu vejo pelo menos aqui na minha cidade que eu vejo o que acontece na maioria das vezes a pessoa ela entra por esse mundo de dar aula pra ficar um período pra pagar né pra pagar as contas e etc pagar né comida aí ele começa a empolgar tanto que ele esquece a vida de atleta dele aí ele começa a deixar toda a energia dele nas aulas e esquece que a coisa mais importante pro atleta é o treinamento então eu tentei não ser assim eu tentei quando eu vi que tava já tava me esgotando demais eu decidi parar falei não vou ter um estilo de vida um pouquinho mais humilde um pouquinho menos sofisticado e vou me dedicar mais ao treino eu acreditei na época que ia dar certo e graças a Deus deu certo é muito complicado tava lembrando o próprio Neyman o Neyman conseguiu se desplugar disso daí a hora que ele mudou pra Califórnia porque ali morando em Nova York ele ainda dava aula lá no Rens aula particular pra mim inclusive e se fazia essa fica naquele perrengue aí ele falou porra enquanto eu tiver aqui eu não vou conseguir desplugar porque é a vida que eu conheço né exato mas tem muita gente que não despluga né tem gente ainda que dá aula que faz a parada que separa um tempinho pra treinar antes da luta e é normal é ali na academia é 90% mas você vê que o cara o cara na verdade na realidade o cara só vai despontar 100% como atleta de super alto rendimento a hora que ele despluga e vira atleta ele não consegue trabalhar e ser atleta full time é complicado porque realmente tira tira muito teu foco tira muito aquela tua energia que você precisa aquela pode parecer que é pouco né uma ah uma duas horinhas não dá nada você né você poderia estar estudando você poderia estar dormindo podia estar se regenerando se recuperando e você perdiza esse esse tempo essa energia dando aula pra alguém e você vai ter contato com uma pessoa às vezes parece que não é trabalhoso dar aula também mas é muito trabalhoso é muito trabalhoso às vezes ensinar até pro ponto mais iniciante mais complicado você tem que você tem que abrir tua caixa de ferramenta pra poder explicar pra pessoa como é que faz tal movimento e aquilo desperdiça uma energia enorme é verdade a falta de escola dessas coisas pros caras poderem dar aula não existe muita coisa assim no Brasil especialmente aqui nos Estados Unidos ainda tem um pouquinho mais você ensina a pessoa a dar aula pra ensinar a dar aula mas no Brasil no Brasil não tem nada eu concordo isso até uma das minhas eu acredito seja uma das minhas missões dos meus propósitos de vida depois que eu me aposentar até um pouquinho antes de eu me aposentar eu quero lecionar eu quero dar aula eu quero ensinar as pessoas não só lutar mas passar toda a experiência mas claro eu preciso ter alguma experiência eu preciso me tornar alguém pra poder ensinar mas é você fala isso como se tornar alguém pra poder ensinar você acha que se você não começar a ensinar agora as pessoas não vão atrás de você você acha que você tem que ser famoso pra poder ensinar não famoso mas eu acho que um título mundial é muito importante você ter pra solidificar o teu trabalho aí no Brasil né no Brasil é e não mas assim é você tem que ser um bom professor é e né falando falando de ser professor isso realmente eu acho a didática aqui do Brasil horrorosa os que se dão bem aqui no Brasil são autodidatas eles aprendem por si mesmo mas é você realmente aprender alguma coisa em um professor aqui é muito difícil muito difícil porque tem eu me interesso por esse assunto também sabe de própria pedagogia como é que você vai ensinar pra alguém aqui é realmente aliás era isso que eu ia falar agora eu falei gostaria de interromper esse programa pra avisar que o pai da Rose tá com o curso de ensinar inclusive o Botan lógico tudo bem sou eu campeão bom a ideia do curso é o seguinte eu tô tentando botar peraí se ele falou campeão ele tá falando pra todo mundo é lógico pra todo mundo você acha que ele vai mandar uma mensagem exclusiva pra mim Rose peraí é vamos ouvir ele explica o curso quer ouvir tá rápido né rápido já tá interrompendo o tal do Goit é interessante peraí vamos lá você é filha do Horeo né isso na verdade pra você entender fala campeão tudo bem vai Rafa interrompe mais uma vez dá pra ouvir responde pra ele que aí eu vou soltar que eu não escuto solta logo então vai peraí bom a ideia é o seguinte o objetivo é compartilhar com os participantes a filosofia e a metodologia de ensino que o papai aperfeiçoou a ideia viu não é um currículo que eu vou estar impresso pra distribuir cada um lê o que tá escrito não é nada disso é uma maneira muito prática muito objetiva de participar e fazer com que todo mundo sinta a maneira correta de falar com o aluno como é que você corrige o aluno o que você deve o que você não deve conversar com o aluno dentro da aula entendeu é uma variedade de assuntos nesse sentido que vão dar ao professor uma consciência muito profissional da melhor maneira de fazer uma aula pra que a grade é o maior número possível de aluno não é um curso de luta onde o cara vai aprender golpes novos não é nada disso tá bom quanto a parte física tudo bem agora me conta o que ele fala porque eu não ouvi ainda eu teria colocado no speed 1.5 ou 2 pelo momento nossa já pensou o mestre o mestre pra você entender como eu sou importante sabe o Rafa só vou jogar na cara do Rafa um pouquinho mais a minha mãe a minha mãe é a minha mãe ela é pô tô com o telefone agora foda como é a minha mãe ela é é minha avó Rose meu nome é Rose ela é irmão do tio Carson filha do povo Carlos Gray tá mãe da minha mãe e o meu pai é o Rory então a minha mãe e meu pai são primos então eu sou conhecida também como incesto Grace essa tu não tinha de ouvir né Rafa incesto não a gente já tinha pensado mas falar é diferente é tem uma que é normal acho que todo praticante jiu-jitsu todo fã de jiu-jitsu da MMA que você fica obcecado pela árvore genealógica dos Grace você quer saber tudo onde veio é não então por isso que eu me encontro no meio quando você vai ver a árvore eu tô de um lado ou do outro do lado ou do outro entendi é bem legal anyway então por isso que eu sou eu tenho um sangue vampiro Grace cara como é que tá o reconhecimento aí da galera essa luta te colocou no outro patamar né porque eu lembro eu lembro a gente tem uns grupos de whatsapp de telegram e tal e eu lembro dessa luta especificamente assim a galera falando muito de você assim caraca esse moleque é uma fera e que não sei o que tem que ficar de olho nele e tal não sei o que como é que foi a volta pra Curitiba depois dessa daí deu uma exposição bem grande né deu deu bem mais do que qualquer luta assim que eu tive foi né isso devo graças ao claro a performance mas ao ao Neyman Grace né que é um que foi um adversário né altura né é um grande é um grande atleta é um grande lutador então foi devo isso a ele foi a repercussão foi gigantesca até hoje né tem gente que fala né teve a luta minha penúltima luta por exemplo deu uma semana todo mundo já tinha esquecido já ninguém sabia que tinha esquecido né agora essa luta foi grande mesmo e qual que é o o próximo o próximo oponente e e quantas lutas você acha que você tá pra 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 um desafio de cinturão aí como é que pergunta chata que ele responde toda hora né ah porra mas pra gente saber pra gente é interessante ele deve responder aqui ele canta no chuveiro cara não você vai perguntar já que eu sei mas calma deixa só ele falar o Neyman tava o que o velator não tem ranking né tem o Neyman tava tava acho que quinto né quinto daí então eu acredito que seja alguém que esteja no top 5 ali né acredito eu que duas lutas no máximo e né se Deus quiser mais uma luta me credencia pro pro mas eu acredito que tudo depende da minha performance né sim ganhar com as calças na mão aquela performance mais ou menos tem que ter uma performance mais mais uma performance bem 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 convincente daí a gente pode falar de título quantas vezes o Michael Venom Page já fugiu de luta com você acredito que nenhuma mas era seria uma luta interessante vai começar né você tem quantos anos eu tenho 29 e você pensa em lutar por quanto tempo você já fez um plano de carreira assim tipo assim olha eu vou lutar até essa data aqui mais ou menos isso aqui e depois eu tenho um plano eu tenho um plano eu tenho um plano assim a luta a luta a luta é minha é minha paixão isso é isso é um fato refutável eu perdi competir né é sim eu entendi só pra dar uma abordagem do que eu penso né eu amo eu amo lutar eu amo competir se você me desse um bilhão de dólares hoje amanhã eu estaria fazendo a mesma coisa e eu gosto tanto de competir que eu quero a minha decisão pra parar vai ser realmente quando eu sentir que meu corpo e minha mente não tá mais me ajudando a ser um atleta até lá eu vou tentar até o último suspiro mas quando que eu falo isso você quer dizer o que exatamente chega uma fase na vida que a gente sabe que a gente a gente vê dos outros atletas que o próprio você veja quem que lutou agora o Tony Ferguson o Nate Diaz e o Tony Ferguson aí você vê né eles estão o Ferguson foi um foi um peso leve extraordinário e você vê que já passou da hora dele ele continua competindo mas a hora dele já foi né tá até com aparência mais de velho então ali pra ele quando eu chegar naquele naquele momento naquele estado ali eu vou parar não vou me quando você chegar naquele estado naquele momento já é tarde demais porque tem uma doença degenerativa do cérebro CT não sei se você sabe o que é e quando você já tá mostrando sinais da doença físicos assim aparentes já tá tarde demais e ela é uma doença que ela não quando você para ela não vai melhorando quando você parou ela só vai piorando com o decorrer do tempo então a maneira mais fácil de fazer essa carreira ser uma carreira duradoura até de ponto de vista de vida pra você também de ter uma vida de qualidade de vida o certo é ir cash in cash out e sair fora entrar e sair quem conseguir ser esperto o suficiente pra fazer isso sempre tá acima de tudo mas o que negócio é que você e o Rafa pode tomar a mesma quantidade de soco na cabeça durante o treino ou o que for o Rafa pode ter sequelas e você pode não ter nenhuma sempre eu você viu né eu acredito eu acredito nisso eu né a minha decisão sempre né sempre foi essa é claro que eu sou um cara eu sou um cara que ligo muito pra saúde sabe eu sou um cara obcecado por saúde eu não eu cuido muito da minha saúde você perguntar pra quem me conhece pra quem convive comigo você pode confirmar que eles vão me deixar mentir eu sou um cara que eu sempre falo eu tô sempre puxando eu sou até chato fico falando até desse negócio de cabeça tem um monte já tive um monte de parceiro que não gosta de treinar com capacete desprotegido faz aquele treino 100% que a gente sabe que dá sequela eu acredito até que você tem que ser um lutador hoje em dia você tem que ser um lutador muito mais não só se proteger nos treinos mas na competição também você tem que ser um cara defensivo você tem que entender que às vezes é um soco pode causar um dano cerebral pro resto da sua vida e se você não tem teu cérebro acabou a vida pra você você perdeu tua cognição não tem mais vida a vida perde a graça porque você vai você vai desenvolver um problema uma lesão muito séria então eu sou um cara que curte muito bem não só nessa parte de impacto mas parte de endócrina na parte de de suplementação alimentação eu sou um cara sono principalmente eu sou um cara que me cuido bastante nisso só um pequeno detalhe o capacete não ajuda em nada só pra você saber na verdade o capacete dá o falso entendimento que você tá protegido tanto pro cara que tá usando o capacete que pro cara que tá dando soco então na verdade o capacete é a pior coisa que pode ser porque a pessoa acha que o cara tá de capacete eu posso dar um soco maior e tudo e o pior não é nem na luta o pior é no treino no dia a dia naquela pancada de levezinha que você não sente nada essa é a pior que tem e é uma coisa muito importante porque a gente não tem muita educação sobre esse assunto estamos mudando isso mas será que o capacete não absorve mais do que sem capacete? não porque o seu cérebro ele é ele é que nem uma gelatina né então ele não absorve a pancada tá vindo de qualquer jeito às vezes a pancada até no corpo a pancada no corpo que você dá um soco no corpo no pescoço e tudo ele balança o seu cérebro do mesmo jeito imagina que você tá com uma gelatina se você bota uma gelatina na cabeça no vaso você bota uma gelatina na cabeça no vaso e você fica fazendo os movimentos o seu cérebro tá movimentando do mesmo jeito então assim quando você toma uma pancada no corpo no pescoço na cabeça com capacete sem capacete ela não adianta nada porque o cérebro continua movendo do mesmo jeito tem jogador de futebol com vários ainda com CT só de cabeça e a bola é muito louco nada sincronizado nada sincronizado tem casos de futebol o impacto do mergulho na água né não mas tudo bem como não não eles fazem porque as vezes eles tomam pancada entre um e o outro quando eles estão fazendo os exercícios debaixo da água também ah eu não sabia disso eu achava que era o impacto do mergulho não eu sou um cara que tento me cuidar do máximo possível tento me protejo uso os melhores equipamentos possíveis pra me proteger e né enfim todo todo atleta acho que né como vocês falaram qualquer modalidade sabe o risco que você tá correndo então é importante saber né que você tá fazendo esporte de alto risco e e essa noção do risco que você tá correndo que vai fazer você ser um atleta melhor que como eles os caras na verdade não é tão inteligente que nem você que sabe que tem risco eles acreditam que não tem nada eles nem sabem mas olha só eu vou te fazer uma pergunta agora pra você se você voltasse atrás assim que conselho você daria quando você estivesse começando a sua carreira pra esse momento que você tá hoje qual conselho que você daria pro Goichi começando a carreira dele começando o treino com 18 anos de idade decidi que eu vou fazer isso que conselho que você se daria pra antes que você tenha agora vários conselhos começando com essa que a gente falou agora dessa temática cuide mais da sua saúde durma mais não ligue muito porque as pessoas vão achar de você leia bastante livros seja um atleta bem curioso aprenda por si só não fique dependendo dos outros e principalmente pra ti que seja um homem de valor de virtudes que é isso que é isso principalmente que a família Gracie me ensinou que eu senti muita saudade por duas décadas eu entrei nas artes marciais achando que todo mundo era igual o Royce igual o Hickson que era corajoso que era um macho você vê sempre na primeira academia tudo frouxo tudo fofoqueiro essa fofoca até academia parece que é parece que é salão de beleza eu falo homem é muito mais fofoqueiro do que mulher eu falo isso direto pra todo mundo eles são piores eu também Deus me livre Deus me livre muito mais quando eles me perguntam e aí Rôs o que que tá acontecendo com não sei o que eu falo já tá querendo saber de uma fofoca quando eu sei que eles querem uma fofoca eu já zoo logo eu já mando só essa foto aqui que colete toda semana alguém me manda e aí qual que é a boa que boa o que que tá rolando aí eu falei cara não sei eu não sou o Nelson Rubens do MMA né tipo eu falei cara eu não fico acompanhando ninguém que assiste esse programa sabe quem é o Nelson Rubens todo mundo sabe quem é o Nelson Rubens sabe quem é o Nelson Rubens o Nelson Rubens puta pior que eu não sei quem é a gente tá velho era um fofoqueiro da televisão assim que tinha um programa de fofoca só ele só chegava era assim o quadro era esse ele entrava e só falava futrica de artista de cantor e tal ah não mas eu pra TV só um desastre não entendo não entendo porcaria olha lá olha minha filha passando atrás ali beleza você mora onde Rafa? eu acabei de mudar pra Flórida pra Flórida? literalmente literalmente não acabei de mudar acabei de mudar tipo agora a mudança a mudança chegou hoje aqui em casa que massa e você mora onde? eu entre Rio e Long Beach e qualquer cidade no caminho eu tô dentro vento me leva sofor eu tenho asas eu não tenho nada e essa é sempre que a pergunta que eu recebo você tá onde no mundo agora cara? é pior que é eu fui criada assim eu vim pro Estados Unidos desde 5 anos de idade então eu sempre fui criada vindo e indo e vindo então eu já tô com uma coceira pra sair fora pro Brasil então eu tô sabendo que eu tô indo correndo eu tô louca pra morar no Brasil tava louca pra morar eu só pensava nisso até roubaram meu telefone aí eu falei o Messi mora por aí nos Estados Unidos né? hã? o Messi mora aí pelos Estados Unidos meu pai mora aqui na esquina literalmente ele mora tipo 20 minutos da minha casa todo mundo mora aqui perto nos Estados Unidos meu tio meu pai todo mundo mora em Palos Vives eles moram na mesma cidadezinha assim com o conglomerado Grace ele tirou a driver's license agora um dos mais novos ele tirou a driver's license aí meu pai falava vai levar teu irmão mais novo pra escola ele pai eu não posso eu tenho só o prometo eu não posso ter criança de menor no carro comigo se te pararem você fala que você é filho do horror eu tô de boa meu irmão você é preso não vai não não vai não pode falar que você é filho do horror você tá de boa e é bom que aqui nessa área torna nessa área daqui de Los Angeles a gente não toma ticket de jeito nenhum eu vou na carteirinha ler nome você relaciona com a família e eu disse os privilégios também é louco é privilégio demais a conta é bom demais mas aí você tem filho você é casado conta um pouquinho da sua vida aí a gente adora fofoca eu tenho filho sim eu acabei de acabei de ter um filhinho na verdade não tem nem um ano ainda tem oito meses o Eduardinha qual nome é ele? Eduardo? Eduardo Eduardo e Amauti a coisa mais mais simpática gosto de interagir com as pessoas você conheceu sua esposa aonde? ela eu conheci na verdade eu era a mãe do meu filho ela é ela é irmã de um grande amigo que eu tive na minha adolescência tem fofoca aí tem fofoca aí continua já tava de olho já tava de olho daí na época você tava tentando casar ele ele já desconversou as duas vezes vai continua na época a gente era só a gente né os dois eram comprometidos né e mas né eu era ia lá na casa o nome do meu amigo é Diego tinha lá na casa do Diego às vezes e acabei conhecendo ela lá mas só anos depois daí eu fui fui me relacionar com ela né sempre e o que que ela acha de você lutar? ela 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 sempre soube né que eu que eu sou lutador então é tranquilo ela não gosta de ver minhas lutas não fica super nervosa normal normal mas ela né sempre 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 agora agora é uma parte boa né cara porque agora tá colhendo os frutos que você plantou lá atrás né exatamente mas é né sempre não só ela mas como minha família sempre muito sou disso sempre sempre me deixaram trabalhar sabe que essa é uma parte importante da do atleta né às vezes é ruim às vezes a tua a tua mulher a tua família não gosta que você luta ainda é um inferno na terra né até convencer que aquilo que você tem que fazer vai um tempo não tem mulher que vem pra atrapalhar né falando sério exatamente controla essa tua mulher aí que você tem um inferno mas as pessoas não umas que estão ali que ou não ficam no meio do caminho e umas que ajudam estão descendo os dois filhos eu já não não foi minha única namorada né eu já tive várias outras namoradas e também as outras é realmente não tem essa visão né de a longo prazo até porque alguns anos atrás aqui lutar não era nem trabalho né quantas vezes você já não escutou não é que você é pai da vila ah eu luto não perguntando que você trabalha é mas até hoje é assim né o que você faz ah eu sou eu luto e você trabalha ou não eu só luto uma vez quantas vezes por ano você luta três ah então é isso três dias do ano que você trabalha é isso é é isso aí foda né o cara ouviu isso um amigo um amigo que luta no UFC ela falou assim é mesmo você só luta o cara só luta e o cara respondeu tirando um sarro né eu só só luto só luto e quanto mais tipo você luta uma vez por mês uma vez por semana ele falou não ano passado eu lutei duas vezes só duas vezes mas você trabalha só dois dias é mas foi o Sakai qual é o Sakai? Sakai da tua cidade aí pô aí o Sakai falou não ano passado eu lutei duas vezes só duas vezes só ele é só isso só duas vezes aí fica aquele clima o cara querendo falar assim tipo ah só trabalhou dois dias né e ele é só trabalhei dois dias quem foi a pessoa que quem foi mudando de estação tudo rápido quem foi a pessoa que você conheceu que foi tipo assim mais interessante e falou caraca eu conheci essa pessoa a resposta tem que ser a Rose não a gente já sabe fora eu quem você conheceu assim que você falou caraca que pessoa que incrível que eu tô conhecendo essa pessoa que tipo meio assim eu nossa eu não não preciso nem pensar foi foi o mestre Renzo com certeza ah o Renzo é foda o Renzo é não foi a agora eu vi ele né na última luta né e é eu já tinha conhecido eu acho que ele lá em 2016 eu acho já tinha mas só tinha pedido pra bater uma foto ele foi super super gente boa assim foi super legal e depois alguns anos depois a gente né agora né na luta foi ele tava no corner do Neyman né exatamente então essa essa história eu quero contar foi uma foi uma coisa assim incrível assim né o tanto de aprendizado que a gente teve com o mestre Renzo foi absurdo né porque mesmo ali lutando com alguém da família dele mesmo sendo o corner ele sempre eu nunca vi aquilo na minha vida ele sabe se tratando bem tratando com igualdade com justiça foi uma coisa uma coisa que até me assustei na hora por isso que o mestre Renzo é o mestre Renzo tamanho do coração também né não muito legal ele realmente tem um coração gigantesco é piziano né dá um dá um um baque assim tipo você você tá entrando você olha lá tipo o tal Renzo aí eu não sei se o Royce tava nesse nesse evento também mas mas às vezes fica todo mundo ali um pouquinho antes da luta assim no no corner com o Neyman assim o cara o cara entra daquela balançada já não dá não o corner do Neyman tava muito pesado acho que foi o corner mais pesado tava o mestre tava o mestre Rafael tava tava a família toda tava pesado caraca é foda a gente tem que ir com o Rafael tava o Rafael Cordeiro tava o Renzo exatamente é e às vezes pula o Royce ali ainda só pra dar uma fazer uma graça já pensou? né se Royce não foi dessa vez mas tivesse lá teria que estar lá com o Neyman Gracie né é foda né é você vai querer que seu filho lute também? o que você vai fazer? vai deixar ele lutar treinar? aquela história que a gente tava falando no começo hoje eu vou deixar ele ser o que ele quiser da vida dele o que eu vou pedir o que eu vou aconselhar ele é que ele saiba se defender por ser por ser homem ele precisa saber se defender então eu quero indicar a Marca e o Marcial pra ele quero que ele faça o Jiu Jitsu ah com certeza tem que ser né eu quero ser gentíssimo o Goi tô impressionadíssima com a sua inteligência tô impressionadíssima muito obrigado muito obrigado é muito bom ter gente que pensa dessa maneira aqui nos Estados Unidos é bem popular fazer homeschooling você faz aula pra criança ensina a criança a metodologia que você quer eu acho isso melhor aí não todo mundo tem que ir pra escola tem que fazer todas as matérias ao mesmo ano fica bem complicado muita coisa legal muita coisa legal aqui em termos de ensino você pensa em se mudar pros Estados Unidos ou você pensa só ficar no Brasil mesmo sempre já já pensei várias vezes já mas por enquanto sabe meu coração tá aqui no Brasil ainda por enquanto nunca diga nunca mas eu adoro nossa eu amo os Estados Unidos tenho muita gratidão pelos Estados Unidos acho que depois do Brasil assim é como se fosse eu adoro o povo americano o país tenho muita gratidão por eles mesmo mas meu coração tá aqui ainda mais que no Japão inclusive que foi onde eu nasci então você nasceu no Japão? nasci no Japão eu vim com quatro anos vim pra cá que loucura não sentia noção disso então seus pais japoneses falam japonês você fala japonês também? bem pouquinho quase nada você só lê e escreveu uma 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 escrita deles lá mas o resto bem não pratico não pratiquei falava fluente quando era criança mas através da falta da repetição você esquece mas minha mãe o meu pai eu não conheço nunca eu não conheci meu pai a minha mãe ela é os dois na verdade eram são são não é que estão vivos são mestiços são defendentes são brasileiros descendentes de japoneses eles se conheceram lá no Japão caramba que história muito que história doida essa do 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 teu pai você você nunca nem procurou se é isso é um assunto que você que você quer falar mas você nunca procurou ou quis saber saber do teu pai não nunca me despertou essa essa curiosidade foi assim o contexto da minha vida foi eu eu considero assim foi perfeito pra eu ser um lutador mesmo sabe eu foi eu tive entre aspas claro que teve um malefício muito grande não conheceu o pai mas teve seus benefícios também na mesma proporção e eu consegui usar isso ao meu favor até pra ser um pai né pra sempre 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 quis ser um pai por causa disso que legal pra ter essa conexão né de pai e filho legal e às vezes de repente às vezes você vai encontrar você sabe exatamente qual foi a situação com o seu pai que aconteceu todo você não precisa entrar em detalhes óbvios mas você sabe exatamente qual foi a situação porque inacreditavelmente a gente está o tio Nelson tinha um filho né que a gente sabia que o filho existia e a gente nunca conheceu o filho do tio Nelson ele falava eu tenho um filho um dia você vai aparecer eu falava ah tio Nelson fala um filho tá bom e a gente falou que ele estava zoando sabe qual é aí a filha dele virou policial e ele falou olha você consegue achar esse meu filho aí David David procurou o filho ela pai só com o primeiro nome eu não tenho como saber quem ele é e aí passaram esses anos todos o tio Nelson sempre falou isso pra mim eu faço parte eu ajudo ele com as coisas das academias dele aqui dos Estados Unidos e ele falou se um dia esse garoto aparecer ele é meu filho tá tio mas eu achava que ele estava zoando cara o long behold no long ago não muito tempo atrás o moleque foi e apareceu não é mesmo é apareceu agora tem seis meses que ele apareceu ele tem trinta e poucos anos de idade e ele apareceu e aí ele mandou uma mensagem pro Hallam mandou uma mensagem pro tio Nelson e aí o Hallam ficou tipo meio pensando como é que ele ia responder aí eu descobri que o Hallam estava sentado nessa mensagem eu me dava ele apareceu até agora cara que eu vou resolver isso hoje e aí eu mandei uma mensagem pro garoto falei você tá afim de conhecer a gente e tudo ele nós então ele soube ele acabou sendo adotado por uma outra família descobriu sobre a mãe dele dez anos depois e ele perguntava pra mãe dele quem era o pai e a mãe não lembrava do nome do tio Nelson olha que loucura e aí anos e anos depois ele foi perguntar pra família que adotou ele a família guardou toda a informação e falou que era o tio Nelson aí ele procurou o tio Nelson e na hora ele falou não pode ser esse cara é de uma família famosa aí de luta como é que esse cara vai ser meu pai que loucura é essa aí ele ficou noivo de uma moça que é um amor de pessoa e essa mocinha falou não você deve procurar e aí ele ficou meio assim quando começaram a ver foto do tio Nelson a mão dele é igual agora se você senta com esse garoto e ele senta com o Hallam com o tio Nelson você não sabe qual é um que é o outro aí na luta que o Hallam teve na última luta que o Hallam teve eu fui e dei uns ingressos pra ele lá assistir a luta do Hallam aí ele assistiu e ele conheceu o Hallam naquele dia no dia da luta quando o Hallam acabou a luta a parada dele foi onde ele conheceu ele pela primeira vez que legal muito legal tem sido muito legal de poder apresentar ele pra todo mundo da família conhecendo ele com os nomes ele tá todo tonto ele meu Deus que isso é muita gente é muita gente é muita gente é muita gente agora tem noção do nome dele não ele vai mudar ele vai começar a treinar jiu-jitsu a gente tem um kimono pra ele agora ele vai começar ele jogou rock quando ele era mais novo sempre jogou rock mas agora ele vai começar a fazer jiu-jitsu e é muito legal ter assim um garoto que na verdade não foi criado na família Grace que não tem impressão nenhuma de Grace que não tem ele é completamente diferente assim é muito louco ver isso assim é um animal diferente até pra gente e super gente boa super bonzinha super maneiro e tem sido muito legal desvendar esse relacionamento esse novo relacionamento com ele e assim é um garoto querido ele me agradeceu ele falou obrigado por ter feito isso eu gosto tanto de você eu falei cara você sempre foi amado você já é na nossa família você já é amado eu que tô tipo assim feliz que você tá aqui agora pra gente poder aproveitar te conhecer aprender sobre você um pouquinho e ele tá nas nuvens assim de felicidade aí o tio Raul falou pra ele trocar o nome dele botar o sobrenome Grace ele se acha aí ele falou você acha que eu deveria eu falei lógico que é Grace bota logo essa porqueira bota essa mulher logo também imagina que esse cara vai imagina que esse cara vai apanhar de faixa branca Grace sabe Rose eu acho nossa uma das coisas mais bonitas que eu acho da família Grace isso aí e é uma coisa que se perdeu muito hoje em dia que essa é a lealdade que vocês tem com o outro é uma coisa impressionante eu nunca vi na minha vida isso aí que vocês tem em família eu acho muito bonito coisa linda eu posso falar mal de qualquer um da família tá mas se alguém falar eu pulo em si não tem essa tá falando da minha família porque posso até detestar o rapaz mas quando falar mal dele eu defendo tem um ou dois aí que eu não defendo não tá se intencionar que eu jogo até na guilhotina mas um ou dois só um ou dois o resto não tem essa tamo junto e tamo juntos mesmo e esses um ou dois eu acho que todo mundo na família concorda que importa meu pai fala que todo tipo de ser humano do mundo existe dentro da família grecia você tem o cara que é legal você tem o mentiroso você tem o ladrão você tem o safado mas você tem o honesto você tem o cara idoso você tem o tem o maior coração você tem todos os tipos de pessoas que cozinha melhor que faz a melhor tapioca você tem todos eles tem aqui todos eles tendendo a representação da família grecia é muito legal a gente tem uma família muito unida realmente que a gente vai aprendendo as coisas conforme indo e é muito legal você fazer parte de uma família que você tem tantos heróis dentro da sua própria família eu fico só imaginando como é que é ser um grecia porque imagino vocês todos são meus heróis você já é nosso primo o Rafa que fica imaginando sempre sobra pra mim viu Gotti não esquenta a cabeça não tá tudo certo esse podcast vai ficar inesquecível pelo fato que você fez ele na cozinha ainda botou esse rei pra fazer parecer não é um 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 eu tô aqui eu tô aqui assim as caixas atrás ali não as caixas atrás a gente tira ó olha ae tá vendo ó ó o Goiti você tá se acompanha eu me afastei não sei por isso mas me afastei bastante rápido o Jiu Jitsu competiu é tem a mesma opinião da família Grace né se deteriorou aí pros anos virou um pouquinho virou uma palhaçada ainda não ficou a arte marcial ficou um pouquinho até mal vista por causa da nova geração mas de alto nível Jiu Jitsu de alto nível MMA e ADCC eu gosto de acompanhar vou ficar de olho sim essa semana essa semana tá tá quente ó meus campeonatos meus campeonatos são submission only tá eles são bem divertidos não tem ponto não tem vantagem não tem nada disso tá é isso mesmo e taparia você gosta de taparia 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 que você diz é é tipo grappling jiu jitsu só que com tapa na cara hum não se for para dar tapa dá soco eu concordo eu sou do time do Gorte ela tá com vontade de falar assim agora então tá gente obrigado valeu tu me conhece né Rafa tu me conhece né Rafa ó mas vamos vamos tentar combinar você tem alguma você tem alguma luta em vista já você sabe que você volta a lutar esse ano você acabou de lutar cara essas perguntas chatas mas cara deixa o cara divulgar o trabalho dele porra ele não vai lutar agora ele acabou porque acabou de chegar em casa cara o cara tá indo com um ranhão calma aí que é ranhão esse que é o problema não teve nenhum ranhão olha só Gute eu quero falar uma coisa com você importantíssima eu quero falar com você sobre o corte de peso que eu não posso deixar de ligar é é isso que você parou de cortar peso não é sim como é que você se sente 10 mil por cento melhor não é verdade mil vezes melhor você sabe que o cérebro demora de 48 a 72 horas pra se hidratar depois que você começa a cortar peso depois que você corta o peso sei todo mundo no cérebro frito e sei até que dependendo da água que você toma né se tiver uma tensão superficial baixa ela não vai ela não chega nos capilar ela não você não hidrata então não só não só não só demora pra hidratar como tomando água errada que é 95% das pessoas tomam água errada não chega lá e toma toma um tapa no queixo dorme porque tá desidratado qual que é a água certa pra tomar? a água eu tenho um filtro aqui em casa é conhecido como a melhor como a melhor água do mundo eu só tomo aquela água água você pode colocar no youtube vai ter um monte de vídeo importante explicando o que acontece com essa água ela tem ela tem ela tem cinco ela tem cinco principais características né ela tem um ela tem um pH alto ela tem uma tensão superficial baixa ela tem um ORP poder de óxido redução bom também que a maioria das das águas não tem não tem isso daí ela é pura né claro ela não tem ela não tem como é que fala aquilo lá é flúor flúor que tem na maioria das águas cloro e ela tem ela tem condutibilidade ela conduz pro corpo inteiro isso é importante também se a gente tomar água destilada tem água destilada você fala pra levantar a mão ele levanta a mão do cavaleiro caramba é isso porque não é o que? é porque tem que pagar desse jeito água destilada deixa o cara lerdo tem gente que repõe peso tomando água destilada eu já vi isso os caras vão na farmácia comprar e tudo não é isso? aquilo lá não presta pra aquilo é água morta não tem mineral dentro daquela água daquela água não presta ela vai matar você eu acho que o Ralf só bebe essa porra dessa água destilada ele sabia? é sério eu acho que ele só bebe isso alguém deve ter falado pra ele toma essa daí que essa aí que é boa não tem nada essa água não tem e o cara fala então tá eu ouvi falar lá em 1968 o cara me falou lá na praia a gente tava pegando onda a água destilada acho que ela serve pra uma coisa só pra pra fazer pra fazer aquelas fórmulas de farmácia e aliás serve pra mais uma serve pra fazer no máximo um detox por uma semana não serve pra mais nada se você tomar todo dia ela só vai ficar doente interessante esse negócio da água é da água destilada uma semana eu vou conversar com um cara a gente fez uns vídeos aqui eu abri uma non-profit aqui que cuida de quatro pilares pra lutadores tratamento educação research e resource chama fighting foundation estamos começando ainda mas aí a gente fez uma parada de um monte de assinatura de lutador você assinou aquele negócio mandando você não mandei pode deixar que eu vou mandar todo mundo assinou e longa história curta pela primeira vez agora no ABC sabe o que é o ABC cada estado tem sua comissão atlética e em cima tem o ABC que oversee todas que fazem as regras unificadas do MMA e a gente conseguiu conseguir umas assinaturas tipo 250 assinaturas de lutadores e eles assinaram e a gente agora vai ter pela primeira vez um comitê de lutador dentro do ABC que vão poder fazer as decisões dos lutadores em termos de peso em termos de contrato de manager que tipo de educação e a gente fez um vídeo assim criou um vídeo está sendo editado nesse exato no quarto aqui do lado a gente fez um vídeo que agora os lutadores antes de lutarem vão assistir o vídeo explicando um pouquinho sobre o CT e vamos fazer um agora sobre o weight cutting weight cutting porque é uma coisa que é muito complicada o One mudou um pouquinho ele fez aquele negócio que você tem que testa a hidratação da pessoa mas a pessoa pode tomar um monte de água e o que ele está testando é osmose na sua urina então na verdade o cara pode estar bebendo um monte de água e não está fazendo a parada correta da maneira que tem que ser feita entendeu então tipo ele não tapa o olho mas não está curando o problema e esse negócio de corte de peso é muito complicado porque as pessoas estão se matando um em cada lutador de boxe morre a cada cinco mil lutas isso é um problema seríssimo foram as sequelas que ficam e tudo mais então é mudar a cultura realmente e você é o testamento de que isso funciona porque você estava super sharp na sua luta dava pra ver que você estava sharp estava saudável que você estava bem e dá pra ver no seu rosto a diferença de todo mundo que entra pra lutar tipo já tipo morrendo já né muito louco e como é que você decidiu mudar esse negócio parar de cortar peso aconteceu alguma coisa ou como é que foi aconteceu então foi o seguinte foi na minha última luta de lightweight foi lá na Califórnia Califórnia lá sabe tem um comissão de lá bem chata aí o que aconteceu tem uma regra que você não pode repor o teu peso a mais de 10% eu bati 70 quilos o máximo 70 quase 71 que é os 156 libras aí eu só podia recuperar até uns 77 quase 78 e aí o que acontece eu não eu não eu não respeitei essa regra eu vou explicar o porquê que eu não respeitei porque primeiro que eu eu já foi a segunda vez que me pediram pra fazer isso a primeira vez que eu fiz isso foi quando eu lutei com o Michael Chenda e eu perdi essa luta né eu eu segui certinho segui o protocolo de né bati o peso certinho bati acho que 100 gramas abaixo foi foi bem certinho porque eu achei que se se não batesse esse peso pós né que eles fazem pré-luta eles fazem fazendo uma hora antes da luta eu achei que se eu não batesse aquele peso eles nem me deixariam lutar aí o que aconteceu depois vendo a a entrevista após após luta do Chenda eu vi que ele tinha batido 84 quilos 83 uma coisa assim e disse que ele só tomou uma advertência daí eu falei poxa vida e eu e eu bobo lá me contendo pra não subir esse peso só disse que só tomou uma advertência aí eu pensei assim bom se ele só tomou uma advertência eu também acho que eu vou jogar carré porque eu percebi que não fui só eu que extrapolou o peso o card inteiro extrapolou o peso eles só tomaram uma advertência eu falei bom eu tô vendo que esse protocolo não é muito rígido aí o que eu fiz nessa luta que eu recuperei mais eu peguei bati acho que uns 80 80 ou 81 quilos algo assim e aí eles me pesaram beleza não falaram nada me permitiram lutar continuei ganhei a luta daí chegou uma uma semana depois que eu lutei daí o meu manager falou eles querem a comissão da Califórnia quer subir você pro welterweight eu falei por quê? porque você extrapolou demais o peso da da pré-luta aí eu falei mas aí eu contei toda essa história que eu passei contra o Michael Chandler eles falaram não os caras não querem saber eles querem te subir você já não tem mais peso pra lightweight aí eu acabei que eu nem bokejei até falei ah então vai até fazer bem pra mim pra minha carreira foi isso porque eu não acredito que descer peso vai aumentar tua performance como tem esse dogma por aí pior não tem se você for ver na estatística se você for ver tudo existe algum double champ que desceu de peso não existe os double champs tudo que subiram mas é puro mito as pessoas acham que descendo de peso vai ganhar performance fica debilitado eu acho que é uma coisa muito mental porque o cara não quer entrar ele quer entrar sei lá tipo ele não quer lutar com um cara entre aspas maior que ele então ele quer se sentir o grandão aí ele desce e o cara que tá lutando com ele lá tá fazendo a mesma coisa o que o One fez igual a Rose falou tipo é é um tapa-olho mas todo mundo tá lutando uma categoria acima já o que já ajuda bastante não é a solução do problema mas e aí você vê a performance dos caras no One é é todo mundo saudável tipo tem o o John Lineker que não conseguia a cada três lutas ele não batia o peso em duas agora tá lá no One acho que duas, três lutas ele já ele já é o campeão nocauteando todo mundo ele falou que nunca se sentiu tão bem é tem que parar né com essa com essa com essa coisa do tipo ah não eu vou eu vou cortar aqui porque aí eu entro lá grandão e pô você entra grandão mas com 40% da tua energia pra isso é um mito é nada mais com o mito pra descer peso ficar maior tudo mentira o negócio o negócio mais louco disso tudo que eu acho é que a categoria de peso gente foi criada por uma 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 measure como é que eu falo essa medida uma medida uma medida pra poder fazer com que as coisas fiquem saudáveis pro atleta né um safety numa safety measure uma segurança uma medida de segurança pra um cara de 70 quilos não lutar contra 120 então o corte de peso a divisão de peso foi criada como uma medida de segurança é isso que eu queria falar e ela foi absolutamente deturpada mudada pra que hoje em dia o corte de peso seja o que tá prejudicando a saúde do atleta pois é ele tá fazendo tudo errado ela foi criada como uma medida pra poder dar segurança e hoje em dia exatamente pelas práticas de corte de peso extrema tá simplesmente ferrando com a vida de todo mundo pois é os caras tão tendo todos os tipos de saúde absurda mas essa essa cultura do corte de peso não vem daqui do wrestling porque quando você olha a nossa cultura do vale tudo era o cara ser o foda e ganhar de todo mundo não interessa o peso lembra disso sim entendeu os caras iam lutar que peso você luta eu luto entendeu e aí essa cultura do wrestling aqui que eu acho que influenciou principalmente no MMA esses cortes de peso violento eu acredito que o wrestling eles fazem ele tem como se fala tem aquele waning day que é não sei se é um dia ou de manhã mas eles fazem tem essa cultura de baixar peso e recuperar depois que é pouco esporte que na verdade ele tem possibilidade de fazer isso o jiu-jitsu é o que você não pode você tem que pesar acho que 5 minutos alguns minutos antes da luta então nem te dá essa oportunidade de você dropar peso então você tem que lutar o seu peso então acho que pode ter sido assim do wrestling mas vocês tem que lembrar também que o wrestling corta só 4% 5% do peso 3, 4% enquanto no MMA de todos os esportes que cortam peso de tudo o MMA é o mais alto eles cortam até 14, 15% do peso do corpo então mesmo que você está copiando as práticas de wrestling wrestling é 3, 4% do peso não é muito então é completamente diferente tem várias categorias de peso também então é um pouquinho diferente essa mentalidade de MMA mesmo é o cara tipo assim acho que a minha não-profit é mais para proteger o atleta contra ele mesmo porque pelo amor de Deus os caras fazem cada um mas eu falo de onde você está tirando essa ideia se for questionar cada um porque está fazendo não vai nem saber porque ele está fazendo agora tem um overlap não sei como é que fala essa palavra também de uma database de um estudo que fizeram que mostra que o corte de peso realmente afeta a sua performance na luta e o resultado da sua luta então você tem mais chances de perder a luta de ser nocauteado de tudo isso devido ao corte de peso então tem muita coisa sendo feita ainda muito estudo muita coisa muita coisa para aprender mas eu fiquei muito orgulhosa de você porque você está fazendo a coisa certa não sei mesmo que foi uma coisa que aconteceu que normalmente uma pessoa olharia uma situação dessa como a pior coisa que acontece e como eu digo toda hora às vezes você pensa na vida que a pior coisa que podia ter acontecido com você se torna a melhor coisa que podia ter acontecido para você e eu acho que no seu caso essa foi perfeita e você está com tudo para dar certo eu estou muito orgulhosa tenho certeza que você vai voltar aqui no show já já para contar mais para a gente se Deus quiser eu quero te agradecer você está dando aula onde só para você dar para dizer mais ou menos para a pessoa que te acha em São Paulo quando você estiver porque obviamente a gente lida mais com brasileiros eu não dou aula mas eu treino ali eu treino na academia combat time em Curitiba em Curitiba beleza então se quiser visitar o Gutt lá treina lá quer ser parceiro de treino dele assina na academia tá beleza Gutt parabéns meus parabéns mesmo virei sua fã sim você é um cara legal gostei muito de conhecer e qualquer coisa que você precisar aqui do show é só falar com o Rafa que ele resolve beleza então o prazer foi todo meu obrigado pela atenção de vocês e por essa conversa foi muito legal Gutt fala teu Instagram fala patrocinador se você quiser divulgar e fala se tem luta marcada que ela não ela não deixou você contar a luta marcada ainda não então a gente tem que esperar os próximos eventos de pesos médios pra ver qual que vai ser o adversário mas não é não é não tá ao meu controle acho que essa é mais parte não só do meu manager mas da do Mike Mike exatamente como é o nome dele? Matchmaker Mike Kogan Mike Kogan é então a gente tem que esperar agora mas provavelmente janeiro dezembro foi esse prazo que eles deram mais ou menos entendi legal se perguntou do teu Instagram e se você quiser mandar um abraço com algum patrocinador patrocinador a gente manda sempre é bom mandar um abraço todos eles que sem eles a gente não poderia viver quem tá te patrocinando Goit agora? é a Dega Brasil a Unil são mais esses dois o que é a Dega Brasil? a Dega Brasil é uma distribuidora de bebidas opa então a Open Bar você vai na academia do Goit tem duas palavras Open Bar Bar aberto sempre que sempre que eu luto tem uma vitória lá eu chego lá ele já já patrocina a festa já que massa e essa Dega Brasil é aí de Curitiba? é aqui de Curitiba muito legal muito legal e é o outro que você falou a Dega Brasil qual foi o outro que você falou? é o Unil o Unil é um do ramo da criptomoeda ah que legal legal então tem espaço ainda pra vários patrocinadores aí então tem com certeza então galera tira o escorpião do bolso tá e vamos nos atletas por favor é isso mesmo é isso mesmo o Instagram do Goit vai estar na tela segue ele lá diz que viu ele aqui no MMA hoje e a gente vai falando eu tenho seu eu tenho seu contato a gente vai trocando ideia e vamos e vamos marcar a gente convida a Rose pro próximo maravilha e vamos falando tamo junto maravilha obrigado lá pessoal beijão e pra você tchau valeu abraço obrigado tchau tchau